Viver bem, você precisa conhecer essa loja pela primeira vez na nossa programação. Giovana, conta um pouquinho mais do que vocês oferecem. Gente, são mais de 20 anos de mercado. Essa loja tem mais de 1.500 metros, com mais de 120 ambientes montados pra você. É muito lindo e tem também muita oferta bacana, como por exemplo, esse estofado. Você vai se encantar. Essa promoção tá saindo por apenas 15 vezes de R$ 1,99. É um estofado retrátil, reclinável, com várias opções de cores, a pronta entrega em 7 dias na sua casa. Melhor, impossível, né? E ainda tem as opções de sofás elétricos. Gente, é modernidade e conforto pra sua vida. Tem uma loja em Santo André que foi toda repaginada e você precisa conhecer. Aqui em Santana, onde nós estamos, que é essa loja enorme que a Giovana falou. Qual que é o WhatsApp? É o 958-370-185. Venha pessoalmente, o endereço é bem facinho. Avenida Zaknarche, número 72, em Santana. Você vai amar, gente, com certeza. Viver bem, não é isso, Giovana? Isso aí. Vem pra cá.